Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia. Estamos iniciando mais um informativo do INSS hoje, dia 21 do 10, uma quarta-feira. E que essa quarta-feira seja uma quarta-feira muito abençoada para você e toda a sua família. Nós do canal Se Liga na Notícia, temos informações importantes nesse vídeo. Olha só, mudanças no pagamento para aposentados e pensionistas. O que está acontecendo? Por que está mudando aí o valor do recibo de muita gente? Vou explicar para vocês sobre isso neste vídeo. Também, pessoal, olha, eu trago uma novidade, uma notícia importante e uma boa notícia para aqueles que estão aí prestes a se aposentar ou aqueles que querem buscar uma revisão. Enfim, tem uma boa notícia para você. Se você conhece alguém nessa situação, compartilhe esse vídeo e nos ajude a levar essas informações para milhões de pessoas. Olha só, também em relação à MP1006, medida provisória, que aumentou a margem 5% para os aposentados e pensionistas e tem causado uma confusão tão grande isso, gente. Tão grande que eu preciso compartilhar com vocês essa informação também aqui. Então, isso é através da medida provisória 1006. Aumentou a margem de 35% para 40%. E dentro da medida provisória 1006, a expectativa que seja votada o 14º salário, a suspensão do consignado dentro da medida provisória 1006. Mas e aí? Vai pautar, vai votar a medida provisória 1006 para tirar esses aposentados dessa ansiedade, dessa longa espera ou não vai? Onde nós tivemos uma sessão e eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu na sessão ontem. Tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje, nosso informativo do dia 21 do 10, nosso canal Se Liga na Notícia. Seja bem-vindo. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever e receber diariamente todos os nossos informativos de forma gratuita, tá? Você não paga nada para poder receber essas informações direto aí no seu aparelho. Deixe o seu joinha para mim, por favor, para nos ajudar na manutenção do nosso canal. E aqui embaixo, faça os seus comentários. Faça. Fique à vontade. Com muito amor, muito respeito. Coloque aqui os seus comentários. O que você está achando desses projetos de leis que está demorando tanto? Você ainda acredita ou não acredita? Qual você espera? Você conhece alguém também que já está sendo prejudicado com esse aumento da margem? Coloque aqui embaixo. Vamos bombardear de comentários, assim você nos ajuda a fazer um canal ainda melhor. Vamos lá, pessoal. Olha só. Primeiro, eu quero trazer uma informação. Nós temos um vídeo hoje recheado de informações. Mas é aquilo. Eu vou começar em relação a essa questão, dessa mudança que está acontecendo no pagamento de muita gente. Quando saiu a medida provisória 1006, nós precisamos reforçar isso. E eu peço muito a sua ajuda para você ajudar a compartilhar esse vídeo, tá, gente? Compartilhe mesmo. Quando saiu a medida provisória 1006, as pessoas começaram a ter o desconto ou um valor liberado também na sua conta. sem a autorização e, como consequência, começam a aparecer também os descontos. Como assim desconto? É, desconto de empréstimo consignado sem a devida autorização. Isso gera dano moral. Isso é fraude. Dá uma olhada e monitora todos os meses aí o seu recebo de pagamento. Se você não solicitou, não solicitou empréstimo, não pode ter esse crédito automático na sua conta. Ok? Olha só. Contratação de consignado sem autorização do aposentado ou pensionista gera dano moral. Vai poder, sim, entrar na justiça. Isso aqui é uma matéria, vou deixar esse link para vocês aqui, de uma advogada, Ana Carolina Souza, recente. Uma outra, olha só, essa decisão do tribunal aqui, gente, ó. Aqui, ó, a decisão do tribunal. Dano moral, empréstimo consignado sem autorização, cobrança indevida na conta corrente. Não pode, não pode. Embora foi autorizado o aumento da margem, não é automático o crédito. Não é automático. O aposentado e pensionista tem que solicitar esse empréstimo. E tem muita gente sofrendo desconto, tendo seu recibo modificado, porque muitos bancos, muitas instituições, ok? Estão fazendo aí, liberando o crédito sem autorização do aposentado e do pensionista. Nós já trouxemos aqui várias matérias, mais uma agora. Peço a sua ajuda e compartilhar esse vídeo, por favor, tá bom? Vamos para uma outra informação. Daqui a pouco eu tenho uma ótima informação para aqueles que vão se aposentar, até aqueles que são aposentados, como você vai poder fazer, se for o caso, melhorar a sua aposentadoria. Olha só, aqui está a medida provisória 1006, que é a medida provisória que trata do aumento do consignado, da margem. Tudo bem? E aqui eu deixei o link já para vocês e vou repetir aqui, olha. Está na Câmara dos Deputados para poder se apreciar da medida 1006. Dentro da medida provisória 1006, os pedidos aqui são inúmeros. tem mais de 50 pedidos de vários deputados para que vote a medida provisória 1006, para poder consolidar a margem do 5% e que votem também o 14º e que votem também a suspensão. Então, são vários pedidos aqui. Só o que me chama a atenção é o seguinte, ontem nós tivemos uma sessão, eu acompanho aqui as sessões, para, dentre outras questões aí, uma sessão para cuidar do orçamento, enfim. E os deputados obstruíram, não querem votar, muitos deputados não querem votar, porque a medida provisória 1000, que trata da oferência emergencial, não está sendo colocada em pauta para que os deputados possam apreciar. Então, passou o Rodrigo Maia, não pautou, Marcos Pereira não pautou, e também, agora, o deputado federal, presidente em exercício aqui, que presidiu a sessão ontem, também não pautou a medida provisória número 1000. Por que isso tem a ver com a 1006? Porque se eles estão se esquivando para votarem a medida provisória número 1000, que trata da oferência emergencial, será que vai pautar a medida provisória 1006? Ou vai deixar engavetada também e esquecer dos aposentados e pensionistas? Será? Afinal, gente, nós estamos caminhando para o final de outubro já. E, até agora, nada de votação do 14º e da suspensão do consignado. Acreditamos? Sim. Ainda que não aconteça, nós estamos de olho. E se engavetar a MP 1006, nós realmente vamos saber quem engavetou, por quem engavetou e que realmente não colocou em votação para beneficiar, possivelmente, os aposentados e pensionistas. Essa é a segunda notícia de hoje. Vamos para a nossa terceira. Eu achei essa matéria muito interessante da UOL. Um e-book gratuito que ensina regras de aposentadoria e outros benefícios do INSS. Aqui é um canal de utilidade pública. E, olha só, nós precisamos compartilhar isso, gente. Uma matéria boa, um material muito bacana. Parabéns para a Maria Carolina Aby, do UOL. Vou deixar o crédito aqui para eles, merecidamente. Para quem está perto de se aposentar pelo INSS, ou mesmo para quem está há menos tempo no mercado de trabalho, é importante saber quanto ainda falta para ter o direito, quando deve receber e conhecer outros benefícios. Por exemplo, tensão por morte, auxílio-doença. Para ajudar a entender as regras, de um jeito simples, o UOL Economia lança o e-book Guia da Aposentadoria. Você pode baixar este livro digital gratuitamente até 5 de novembro. Basta preencher o formular abaixo, simples, com o seu nome e um e-mail. E você baixar este e-book para trazer informações importantes para você. Olha só, gente. Capítulo 1, principais mudanças na aposentadoria. Capítulo 2, valor do benefício. Capítulo 3, mudanças em outros benefícios. Capítulo 4, aposentadoria com regras especiais. Olha que interessante. Capítulo 5, aposentadoria para grupos específicos. Capítulo 6, justiça. Olha só, pessoal. O que você acha? Vamos baixar este e-book para poder manter a nossa sociedade atualizada, conhecendo os seus direitos? Que tal? É isso que nós temos para hoje. Foi mais um plantão aqui no Se Liga na Notícia. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua participação. Aqui nós procuramos fazer sempre o melhor. Hoje, quarta-feira, dia 21 do 10. Fique com Deus. Que tudo de bom possa acontecer para você e toda a sua família nesse dia. Esse é o desejo do nosso coração, da equipe, da equipe do Se Liga na Notícia. E não se esqueça, aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.